Música Pessoal, boa tarde. Hoje é 4 de maio, tá? 2h46 da tarde. Eu vou responder as perguntas de vocês. Bora lá! Valéria Pérez. Tia Neda, como amo seus vídeos, seus passeios pela ilha. Eu queria te perguntar se você faz coxinha com mata de mandioca. É o meu desejo. Queria comer e relembrar do meu tempo que passei em Mato Grosso do Sul. Seria possível? Um abraço com Deus. É o meu nome? Marília? Valéria Pérez. Valéria Pérez. Faço sim, fia. Eu faço de mandioca, eu faço de batata, faço de batata doce, o que você quiser comer. Você só entra em contato comigo, tá? Antes, fala o dia que você vem pra ilha, que eu não sei onde você mora, se você é da ilha, onde que você mora. Você só me avisa. Tal dia eu quero esse pedido, tá? E me fala o recheio que você quer, que a Tia Nena faz, tá bom? E você vem e encheu o bucho, tá bom? Um beijo pra você, Valéria. E obrigado por esse carinho que você tem com a Tia Nena. Roberto Henrique, Tia e Zé, adoro vocês. Sou muito feliz e grata a Deus por ter o prazer de ter ficado em rolar e lazer com a Nena. Que Deus abençoe vocês, suas filhas e suas netas. Adoro vocês comigo. Vocês estão em nossos corações. Um grande abraço a todos, família linda. Henrique, né? É aquele que ficou. Lá em casa. Olha, Henrique, a próxima vez que você vier, você lembra que a gente fez esse comentário, né? A gente ficou muito feliz de receber, né? Receber você, sua esposa, seus filhos aqui em casa. E agora, quando você vier, você vai achar novidade. Lá em lazer com a Nena vai estar um luxo, tá? Adequado pra estar recebendo vocês. Se Deus quiser e Ele adquirir, tá bom? Um grande abraço pra você. Um beijo pra sua esposa, pra sua filha, pro seu filho. E que Deus abençoe você também, tá bom? E muito obrigada, Henrique, por esse carinho que você tem comigo e com a minha família, tá bom? E o Zé tá te mandando aquele abraço, tá bom? Fica com Deus. Pathy Carvalho. Uh, Fideliz e Tchanena, você cozinha com amor. Com certeza tudo está maravilhoso, gente. Mas me deu uma vontade de comer esse bolo de Cuba. Faz mais de 10 anos que eu não como desse bolo. Parabéns, Deus. Pathy Carvalho, né? Ó, filha, realmente o bolo é uma delícia, né? Porque a Tianena faz não, né? Mas esse bolo tá indo pra longe, ó. O pessoal tá ligando. Faz o pedido e vem buscar o bolo. Eu tô fazendo sucesso, né? Esse bolo. Porque não é todo mundo que conhece, mas aquelas pessoas que conhecem sabem que é uma coisa boa. Né? Muito gostosa. Uma coisa natural, orgânica. Que nem fermento vai, né? O leite de coco, a manteiga, né? E açúcar e forno, né? O fermento é da própria massa. É uma delícia. Quando você vier, filha, ilha comprida, você vem, você avisa a Tianena, que a Tianena faz o bolo e você come. Você mata a saudade. Tá aí a sua vontade. Um beijo pra você, Paty, tá? Fica com Deus. Obrigado por esse carinho. Nereide Batista. Primeiro lugar, Tiana. Foi um prazer conhecer a senhora. Pessoal humilde e carismático. Agora o peixe, pirão, arroz e assalado estava uma delícia. E o bolo ficou bem tão, sem palavras, tão delicioso. Ficamos encantados pela comida que a senhora faz com tanta mãe. Trouxe o feijoada pra comer em casa e estava uma delícia. Minha filha adorou. Fiquei muito feliz de ter ido aí e conheci a senhora, a Giovana, a Lina e só faltou o Zé. E estava viajando. Família linda e abençoada. Estava tudo gostoso. E estou vendo, então, o pirão muito bom. Beijos, fico com Deus. E estava me esquecendo que eu conheci até o Joaquim. Ela conheceu o Joaquim. Eu mostrei o Joaquim pra ela. Não é que o Joaquim estava passeando, eu mostrei pra ela. Olha, Nereide, eu que te agradeço, Sofia. Pelo presente que você me trouxe. A Tianena agradece muito, muito, muito. E por tudo que você participou esse final de semana da minha vida. A Tianena que te agradece o pedido que você fez. Eu fico feliz em saber que você gostou. Você e sua família da minha comida. E eu que tenho que agradecer a você, tá bom? Fia, um beijo pra você. Do seu esposo, tá? E um abraço pra sua filha, tá bom? Fica com Deus. E espero o teu retorno de logo logo, tá bom? Elis Marcelo. Boa tarde, Tianena e a todos. Essa galinha caipira estava maravilhosa e a comida é perfeita. Vale muito a pena convir pra ilha almoçar na Tianena. Sem contar que a recepção é maravilhosa. Estava tudo perfeito. A próxima vez, Tianena, eu saio no vídeo. Beijo. É, mulher, porque assim, né? Eu tenho, as pessoas têm que querer, né? Pra mim gravar o vídeo, né? Mas mostrei a galinha fazendo fogolinha. E o que você quiser comer. Fala, Tianena, faz o vídeo pra mim, eu faço. Entendeu? E a Tianena que agradece, né? E todos vocês que vêm na minha casa, é uma casa humilde. Mas eu trato todo mundo bem e recebo com carinho, tá bom? Fia, um beijo pra vocês, tá bom? Um beijo, Dona Maria, pra senhora. Sandra Góes, bom dia, Ângela. Que lugar gostoso este da casa dos seus compadres. Amei o lugar da casa voltada de mato. Lindo lugar. É, Sandra Góes, ó. Um beijão pra você, querida. Viu? É um lugar bacana mesmo. Uma região que tem muita mata, né? Muita mata mesmo. Mas é um lugar gostoso, né? Aconchegante. A escutar o barulho dos pássaros, né? A natureza. Então, é por tudo quanto é lugar. E onde tem mais mato, é que fica mesmo. É legal. Sandra, beijo pra você e obrigado por esse carinho que você tem com a Tianena, viu? Andréa Ferreira. Misericórdia. Nunca tinha visto uma mandioca desse tamanho. Estou abismada. E você te dando uma guerreira sozinha a arrancar. Olha, meus parabéns. Deus abençoe. Vocês sempre. Andréa. Seu Zé é muito engraçado. Quero ver o Joaquim tomando banho de mar. Um forte abraço. Ai, não. Ai, não. Porque o Joaquim vai dar fuga. É a Andréa, né? Ferreira. Sua. Andréa Ferreira. Realmente. Eu não arranquei não a mandioca sozinha, não, viu? As meninas me ajudou. Aline e Giovanna. Mas, olha, eu também nunca vi em 55 anos de idade, que eu já vou fazer, em agosto, nunca vi a mandioca daquela. Nunca vi, gente. Nunca vi. Mandioca linda, maravilhosa. Deu um monte de trabalho pra arrancar. Se fosse um lugar de barro, ninguém conseguia arrancar aquela mandioca. Não arrancava. Só um homem com enxadeto, né? Mas, como o espaço era de areia, a gente conseguiu arrancar ela, tá? Fia, um beijo pra você. E obrigado por esse carinho que você tem com a tia Nena, tá bom? Lua Aguiar. Amei o vídeo. Obrigada pela visita em minha casa, tia Nena. Você e sua família são incríveis. E a comida nem se fala. Lua? É a Ellen. Ah! É a Ellen? É. Ellen, a tia Nena que agradece, meu amor. Ó, fiz o bolo de pulpa. Você não foi buscar sábado. Passei um zan pra você. Você não foi buscar o bolo. Tá? O bolo já tá no bucho de outra pessoa. Tá bom? E quando você quiser comer o bolo, fia, dá um toque no meu WhatsApp que a tia Nena faz. Tá bom? E, fia, é a tia Nena que agradece. O Zé, a Elaine. A gente que agradece por esse carinho que você tem com a gente. Tá bom, minha linda? Beijo pra você. Um abraço pro seu esposo. E que Deus te abençoe muito, Ellen. Muito, muito, muito. Quando for fazer a horta, me chama pra eu ajudar a fazer a plantação com você. Tá bom? Então, fica com Deus. Edson Rodrigues. Abraço pra vocês e fique com Deus. Edson Rodrigues. Outro abraço também da tia Nena. Tá? E obrigado por esse carinho. E fica com Deus também. Tá bom? Ele é de Votorantim. Votorantim. Um abraço pra Votorantim. Pra todos de Votorantim. Irine Oliveira. Bom dia, Nena. Nena, se você for pro lado do Viarejo, eu tenho um irmão que mora lá. O nome dele é Áure. Áure e Márcia. Ele tem um restaurante lá na Avenida Adelaide. Seu abraço fica com isso. É que o meu nome dela? Irine Oliveira. Irine Oliveira. Ó. A gente tava sem carro. Graças a Deus. Né? Conseguimos. O Zé conseguiu comprar o carro. Né? Aí agora, fia, a gente vai andar pra tá gravando, mostrando as coisas pra você. A gente vai sim. Né? Porque não é longe daqui, não. Né? Também não é tão perto, né? Porque é pra cá de Pedrinhas, né? E passa o endereço do seu irmão, tá? Que a gente vai lá sim. Tá bom? Pra você matar a saudade do seu irmão. Beijo pra você, fia. Não sou desse mundo. Zé, todos nós... Ave Maria. De que mundo é essa pessoa? Ai, creio em Deus, Pai. Agora pegou. É o nome do cara. Ah, não sou desse mundo? É. Deus é mais. Tá amarrado, Senhor. Zé, todos nós te amamos. Isso aí, planta bastante mesmo. Ai, misericórdia. Plantar o quê? O que é que o Zé planta? O Zé não planta nada. Nada. Se você é do outro mundo, você sabe. Que o Zé não planta nada. Entendeu? Quem planta as coisas sou eu. Tá bom? Um abraço pra você, viu? E obrigado por esse carinho. Do outro mundo, se você estiver vendo, né? Maria Conceição. Andy, ela é meu vizinho, plantou uma árvore na minha casa e eu não sabia o que era. Agora eu sei que é jambo. Muito obrigada. É, filha. Aquela árvore que eu mostrei é jambo. É uma fruta maravilhosa. E outra coisa, ela combate o diabetes. Porque ela trava muito aquela frutinha, né? Tanto o chá da folha dela, como comer a fruta. É muito bom pra diabetes. Um chama Maria Preta, outro jambo, outros azeitona, porque de azeitona aqui não tem nada. Porque a azeitona que eu conheço é da Oliveira, né? Mas no Nordeste o pessoal fala azeitona, mas não é. É jambo, né? Tem o jambo grande e tem o pequenininho. Aí chamam o jambo e Maria Preta. Eu conheço como Maria Preta. Porque no meu lugar o pessoal vem do litro, né? Na feira. E ela é bom pra combater doença. Tá bom? Beijo pra você. Vitorino Dias. Tia Neno, tem onde eu ficar aí no Balneário Atlântico? Tem. Se você... É aquela que eu tô falando no vídeo. Lá em Lazeite e a Nena estão em obra, né? Mas eu tenho uma casa, tá? De uma pessoa, de uma conhecida. E se a pessoa ligar, agendar, eu posso estar alugando sim. Uma casa grande, com dois quartos, sala, cozinha, amombilhada de tudo. O quintal. Pra bastante carro. Tem sim. Só entrar em contato com o telefone que vai aparecer no vídeo. Tá bom? De Anete Ribeiro. Oi, Tia Nena. Quanto é a mandioca e que tamanho, né? Eu quero que você me explique. Qual é a época certa de colher a mandioca? É depois que seca as folhas? Não. A mandioca, filha, não seca a folha. Não seca. O certo é um ano. Se colher a mandioca. Um ano. O pessoal fala assim, plantar o galho é seis meses. Só que eu plantei os galhos. Tem mais de seis meses e eu não arranquei ainda. Mas eu vou esperar um ano. Entendeu? Eu sei que tem raiz já. Mas não tá aquela raiz grossa, bonita. Agora com o ano, você pode arrancar sua mandioca que tá perfeita, tá? Um abraço pra você. Um beijo pra você. Eliana de Oliveira. E a mandioca cozinhou? Eliana de Oliveira. Alguns pedaços. Alguns pedaços ela cozinhou. Outros não. Ela tava ideal mesmo. Foi pra Puba. Porque a Puba deu aquela massa linda que vocês viram. Tá bom? Beijo pra você. Ivete Fontes. Oi, Angela. Eu sou a Ivete. Uma seguidora sua. Gostaria de saber qual banheiro que você mora. Ivete. O nome de uma colega de trabalho minha. Uma velha amiga, né? Conhecida. Beijo pra você, Ivete. Pras duas, Ivete. Tá? Olha. Como que é que ela falou? Ela perguntou que banheiro você mora. Eu moro no Atlântico. Tá? O endereço é 397, rua Porto e Tubarão. Aqui do lado da pousada Areia Branca, ó. Tem a pousada azulzinha, casa verde. Entrou. Tem até uma seta aqui, ó. Sentindo a minha casa. Tá? Explicando que temos comida no fogão a lenha. Tá? No final da rua, Porto é um laranja. Perto da brilha da Lagoa da Coca. Tá bom? Eliane Martins. Vocês ganharam mesmo dos colatinos. E o lugar deles é Raíla Isabel, município de Valconcena. É. É divisa com Alagoas, né? O lugar deles. É, ganhou. Ganhou numa boa. Numa boa mesmo, pessoal. Aquela mandioca, né? Foi uma coisa que chamou a atenção de todo mundo, né? Até de mim, que foi criada no meio do mato, na roça. Me chamou a atenção, né? Mas, valeu a pena, né? Todo sacrifício, tá bom? Beijo pra você. Márcio Antônio, existem fazendas dentro de Ilha Cumprida? Olha, de T tem, né? Se você for andar aqui pra esse lado, Pedrinha, essas quebradas aqui, Vilarejo, você acha alguma coisa. Nunca fui. Agora, na estrada de Guape, tanto no sentido Ré de Bittencú, como aqui, Rocio, é o que mais tem é fazenda. É fazenda de tudo. De tudo você acha. Entendeu? É a coisa mais linda do mundo, pessoal. As fazendas aqui pra dentro, tá bom? Abraço pra você. Otávio Cardoso, Ilha Cumprida é meu lugar preferido pra passar as férias. Eu sou Otávio de Guarulhos, São Paulo. Um abraço pra Guarulhos, pessoal. Né? Abraço pra você, Jailson. Beijo, tio. Tá? Você, a Lucinha. Tá bom? É... É o lugar ideal mesmo, pessoal. Da pessoa vir descansar a mente, descansar a cabeça. Lugar tranquilo, de paz, né? É aquela que eu sempre falo. Né? Não tenho palavra pra agradecer a Deus. Né? De Deus ter me trazido pra esse lugar. Lugar sossegado. E fico feliz quando as pessoas, né? Fala que gostam de Ilha Cumprida. Né? Porque é um lugar bacana. Tá bom? Grande abraço pra você. E quando pegar férias, venha pra Ilha Cumprida. E conheci a tia Nena. Dulce. Noite e dia, a Ilha Cumprida é maravilhosa. A senhora e as meninas merecem todo o nosso respeito e admiração. E isso é vida e liberdade. Grande beijo pra vocês. Ai, Dulce. Ó. Beijo pra você. É verdade. A minhas meninas, elas... Onde eu vou, as minhas meninas me acompanham, né? Minhas netas. O pessoal fala, ah, eu sou a filha. Não é minhas netas, né? Elas me acompanham, né? E a gente anda por tudo quanto é lugar aqui. Né? A Ilha Cumprida. E eu agradeço profundamente o seu carinho. E esse respeito que você tem pela gente. Beijo, minha linda, pra você. Viu? Acabou. Acabou? Olha, pessoal. Aqui a nena. Tá? Tá pronta a receber vocês que vêm aqui em Ilha Cumprida, quiser me conhecer. Não é porque tem o corona, a doença, que eu não vou receber o corpo. É aquela que eu faço. Máscara, álcool em gel. Entendeu? E Deus vai nos levar, né? A gente vai fazer a nossa parte. E você chegar no meu portão, receba qualquer um. Tá? Com todos os cuidados. Tá? E muito obrigada, pessoal, por esse carinho que vocês têm com a tia nena. Tá bom? Eu vou mandar aqui um abraço pra aqueles que eu lembro, gente. Porque é muita gente. Né? Um abraço, um beijo. Nilza Rocha. Pra Lia. Maria do Rosário. Sandy Leuza. Tá? Uma colega minha de trabalho. Né? Continua lá trabalhando. É pra Neiva. Neiva, ó. Beijo da tia nena pra você. Tá, fia? Pra Quitéria e Franco da Rocha. Quitéria. Beijo pra você, fia. Aquele abraço. Tô morrendo de saudade de você. Tá? Pra graça. Graça. Um beijo, minha amarela. Fica com Deus, gracinha. Viu? Dá um abraço no seu cício. Tá? Pra todos, pessoal. Né? Que eu conheço. Um grande beijo pra todos vocês. Um grande abraço. Que Deus nos abençoe, tá? E abençoe muito, muito, muito vocês. Tá bom? Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tá? Agora eu vou mostrar o mar pra vocês. Molhar o pezinho. Tá bom? Bora lá. Olha aqui, pessoal. Esse mar lindo, maravilhoso pra vocês. Ó. Vocês vão molhar o pezinho agora. Não vai mais porque eu tô de calça. Senão quem vai molhar a minha calça sou eu. Mas nunca mais eu mostrei o mar pra vocês, né? Pois é, agora a tia Nina veio mostrar o mar pra vocês. Olha que delícia, pessoal. Água limpinha. Tem umas crianças ali, ó. Hum. Aproveitando. Na beira da água. Tomando banho. Que gostoso. E eu vou até lá. Um pouquinho na água. Tô aqui levantando a perna da calça. Pra mostrar pra vocês. Ó. Eita, gostoso. Olha aqui, pessoal. Ó, pessoal. Mas tá gelada, hein? Ó, meu Deus. Tá geladinha. Olha só. Tá bem gelada, pessoal. A água, ó. Mas tá lindo como sempre. Esse mazão aqui, ó. Olha só. Molha o pezinho de vocês, ó. Davi, um beijo da tia Nina, viu? Pra você e sua mãe. Tá, filho? Olha aqui, pessoal, ó. Ô, que gostoso. Tá gelada. Gelada, gelada a água. Meu Deus. Olha só. Mas tá limpinha, pessoal. A água. Olha só. Limpinha, limpinha, limpinha. Olha só. Que maravilha, ó. Esse mazão aqui. Ele é comprido, pessoal. Aproveita pra molhar o seu pezinho, viu? Todos vocês que não tem vontade de vir. Não dá pra vir. Aí, ó. Molha o pezinho de vocês, ó. Com essas ondas maravilhosas, ó. Olha só. Olha que delícia. Muito bom, pessoal. Esse maravilhoso mar aqui. E é isso, pessoal. Muito bom. Vocês fiquem com essa imagem linda desse mar aqui, ó. Pra vocês, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal